Bom dia amigos do Viver Bom Retiro, nós estamos aqui na Richa Orlitz, próximo aqui da pracinha do Yacht Aqui a Odebrecht Ambiental também iniciou a obra de implantação da rede de esgoto Parte da rua e da rede que vai ser implantada aqui, vem em direção aqui a Vitor Ehring E depois vai se encontrar com o tronco principal da rede aqui que vai cortar aqui próximo da praça Tem uma movimentação ali na Ehring, nós já vamos mostrar daqui a pouco em alguns takes O trânsito ali está fluindo em meia pista, então muita atenção e cuidado especialmente para quem está vindo em direção ao centro